Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá bom? Leitura para o signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá resforçar com todos. Eu peço por gentileza que adaptem ao momento de vocês, tá certo? Gratida imensa a todos os inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo e nova, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, ele me fortalece muito dentro da plataforma, tá? Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? Leituras particulares na descrição dos vídeos, tem o número do ato, como também no campo comunidade, tá certo minha gente? E o que mais? Ah, e quem quiser tornar-se membro do canal e apoiar o meu trabalho, ficarei eu muito feliz, tá bom? E vamos lá. Signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tarô. Qual é a energia? Já tinha virado aqui um novo de copos, hein? Já sinto vocês se sentindo bem. Para o mês de setembro, direcionamento, acontecimentos para os escorpianos e escorpianas. E vamos lá. Minha gata tá ali embaixo da cadeira ali, só me olhando ali. Tá no momento de euforia agora. Tá pensando para onde que ela vai correr, criaturinha. Vamos que vamos. Signo de Escorpião. Três de Paus. Pensando sobre algo, hein? Pensando sobre uma mudança, pensando sobre uma proposta, né? O que mais? Três de Paus. A coragem de se atirar no novo, embora desconhecido, né? Talvez para o receio. Sete de Paus. A carta da força. Então, assim, energeticamente, minha gente, vocês estão querendo vivenciar algo novo, né? Na energia de vocês, me vêm realmente aqui propostas. Propostas que fazem com que você, escorpiana e escorpiana, venha parar para poder pensar. Se vai ter futuro, entende? Aqui é como se, ou se você toma uma atitude com o intuito de defender algo que você acredita que é pra ser. Aqui tem uma questão de, será que eu tô no caminho certo? Será que isso daqui vai dar certo? Será que eu aceito essa proposta? Entende? E tem muito uma questão aqui de você, de alguma forma, estando também numa defensiva. Intensiva. Entende? Só que aqui tá pedindo pra quê? Pra que você, escorpiana e escorpiana, traga isso pra sua mente, né? Use o seu poder mental, a sua força mental, pra tomar essa decisão. Porque o três de Paus, ele fala de vocês olhando lá no futuro, lá no horizonte. Entende? Só que aqui tem uma proposta que chega até vocês. Pra colocar vocês aqui nesse contexto, pra vocês estarem dentro de um contexto aonde vocês estão refletindo. De repente, essa proposta, ela já até chegou, né? Pode ser aqui uma mudança de carreira, uma nova oportunidade de trabalho que, de repente, seja um pouco mais, digamos assim, que desafiadora. Que desafie, que seja desafiador para você. Porque eu sinto vocês aqui pensando sobre algo. Vocês querem essa mudança. Entende? Só que o três de Paus, ele tá vibrando no sete de Paus, né? E o sete de Paus, ele também remete à coragem. Olha só que interessante. São duas cartas que falam da coragem. Só que o sete de Paus, ele entra muito numa questão, assim, de defensiva também. Né? Ele defende aquilo que ele acredita. Você tá entendendo? Ele também tem a coragem de passar por qualquer obstáculo que seja pra alcançar o objetivo dele. Mas ele tá sempre buscando o equilíbrio dentro de um contexto. Né? E aí, o sete de Paus, ele tá vibrando na carta da força. Que é essa questão da inteligência. Que essa questão, de repente, deu não agido na minha impulsividade e falar, não, isso aqui vai dar bom e eu vou realmente me atirar. Aqui tem alguma situação que vocês estão querendo, vocês estão ponderando, vocês estão numa defensiva. Eu vou puxar, mas pra poder entender o porquê dessa situação. Porque aqui, pra mim, ainda não tá muito claro. Porque é como se, ao mesmo tempo que eu quero me atirar, que eu quero me envolver dentro desse contexto, que eu sinto que, talvez, possa, né, ser bom para mim, ainda tem alguma questão que prende vocês. Seis de Ouros, talvez a dúvida com relação se realmente vai ser entregue a vocês algo que tá sendo ofertado. Algo que foi ofertado, que tá sendo, né, ou foi oferecido. Se realmente vai haver justiça dentro de uma situação. Então, me clarifica mais aqui, Carol, por favor, essa questão aqui dos escorpianos. Rei de Ouros, aqui tem uma proposta. Aqui tem alguém querendo entregar algo para vocês. O que esse Rei de Ouros tá fazendo na energia do escorpiano, da escorpiana? Seis de Espadas, uma mudança. Me clarifica esses seis de Espadas aqui. Porque esse Rei de Ouros tá ofertando pra vocês algo que pra vocês não tá muito claro. A Carta da Lua envolve questões sentimentais aqui. Envolve questões sentimentais. Ou seja, são vocês, de alguma forma, tendo a possibilidade de mudar o rumo à jornada da vida de vocês, tá certo? É algo que realmente parece ser muito promissor, porque a gente tem um Rei de Ouros aqui. Então, aqui, adapte o seu momento. Pode ser uma proposta de trabalho. De alguma forma ou outra, que esse Rei de Ouros, ele é provedor em algo. Ele tá querendo ofertar aqui algo pra vocês. Só que, para que isso aconteça, será necessária uma mudança. Ou de local, tá certo? Ou, de repente, mudar de estado, de país, enfim. Ou até uma mudança da mentalidade de vocês. Só que eu sinto, entre vocês, um receio de se arrepender. Então, por isso que vocês estão vibrando também no set de pausa. Ou seja, eu tô colocando obstáculos dentro desse contexto. Por quê? Porque pra mim ainda não tá muito claro. Então, é como se, ao invés de já pegar logo essa situação aqui, eu vou primeiro ponderar essa situação. Porque a Carta da Lua me traz a sensação de que isso daqui não tá muito claro pra mim. A oferta que essa pessoa tá fazendo pra mim ainda tem alguma coisa que não tá, assim. Digamos que... Cara, não tá me trazendo firmeza, não tá me trazendo certeza. Me fala mais. Seis de Copas. Vamos lá. Deixando que as questões do passado... É uma oportunidade onde eu posso me permitir, né? Me soltar das lembranças do passado. E, de repente, né? Iniciar, de fato, um novo. Só que, enquanto... Parece que, enquanto vocês não tiverem a certeza, não vai. Dois de espadas. Um medo. A discussão. Um receio de pessoas do passado. Virem aqui, ficarem falando aqui na tua cabeça. Gente da família. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Que tem alguém na energia de vocês que vai ofertar algo pra vocês ao que se remete a um contexto amoroso. Eu vou trazer, de repente, dessa forma, mas adaptem ao momento de vocês. Certo? Só que, assim, lá no passado... O que a pessoa tá querendo fazer? Entregar pra você algo? Uma oportunidade? Te pedir algo? De repente, sei lá, em namoro? Em alguma coisa assim? Só que essa pessoa tá querendo ter essa oportunidade com você, mas quer que, de repente, você, escorpião e escorpiana, faça uma movimentação. Não é ele. É como se ele aqui fosse a pessoa que tivesse a capacidade, vou trazer dessa forma, de entregar algo de valor pra você. Uma estabilidade que, de repente, você tá querendo vivenciar na sua vida, que você tá buscando. Pode ser uma proposta de emprego. Adaptem ao momento de vocês. Mas, o que eu sinto aqui, é que como se são vocês que têm que fazer essa mudança. Você tá entendendo? Só que, como tem o seis de copas vibrando no dois de espadas, ou é vocês que estão com a mente muito confusa, tá certo? Ou vocês não estão conseguindo entrar num acordo com esta pessoa. Me clarifica aí esse dois de espadas. Que leitura, meu pai amado. Dez de copas. Eu não falei que tem alguma coisa que tá envolvendo o campo amoroso de vocês? Rainha de espadas, no fundo do massa. A leitura, até comecei a fazer a leitura de uma forma diferente. Porque a rainha de espadas, ela tá vibrando numa questão assim. Eu tô muito racional. Eu tô muito certa daquilo que eu quero. De repente, eu tô querendo ficar sozinha. É como, sabe, que eu tô sentindo um incômodo. Então, o mês de setembro parece que vem uma proposta, de fato, pra vocês, que parece realmente muito promissora. Porque eu tenho três de paus. Aqui é conversas. Aqui é o renegociar. O negociar de algo, né? Três de paus, geralmente, é treinado aqui a trabalho. Certo? A oportunidades, né? Dentro do teu caminho também, da tua vida. Entende? Só que como? Eu não tenho uma certeza de que lá na frente isso daqui realmente vai ser bom. De que a pessoa vai mudar. Eu sinto alguém querendo estar na vida de vocês, mas a pessoa não quer mover uma palha. Alguém quer ter uma oportunidade de se relacionar com vocês, mas não quer mover uma palha. E essa pessoa, de alguma forma, tentando induzir vocês, escorpianos e escorpianas, a tal atitude. Entende? E aí, o que que tá trazendo isso aqui? Um certo conflito. Por quê? Porque o set de paus é eu defender aquilo que eu acredito que é melhor para mim. E aqui é como se vocês estivessem em paz, vamos dizer assim. Estivessem equilibrados perante as situações adversas que vocês estão passando na vida de vocês. De repente, desde o mês 7. É como se... Fernanda, eu tomei a coragem, ok? De ir em busca de algo novo na minha vida ou de aceitar uma oportunidade aqui. Uma mudança. Porque o três de paus, ele me remete também a uma questão de mudança, de uma movimentação. Para algo que eu desconheço, mas que eu vivo depois no quarto de paus. Ou seja, me traz um contentamento. Então, assim, eu tomei lá atrás a decisão, há três meses atrás, a decisão de, de repente, tomar tal atitude. Fim, ponto. Quis sair de um relacionamento, quis sair de um trabalho. E, enfim, né? Eu tomei uma decisão. Fui com a cara e com a coragem. Fui lá, me atirei, não sabia se ia dar certo ou não. Ok. Passei por N situações e consegui me equilibrar e me estabilizar. Você tá entendendo? E me tornei, ou fui, de repente, uma pessoa muito inteligente aqui, muito racional. Ou seja, eu, dentro desse contexto, eu me tornei uma pessoa mais racional. Talvez aqui mais pé no chão, né? Mais mental. Ponderando mais as coisas, refletindo mais sobre as coisas, antes, mais analítico, mais analítica. Antes de, realmente, né? Deixar sair da defensiva, vamos dizer assim. Deixar de defender algo que eu acredito. Porque, dentro desse contexto do qual eu passei, eu consegui me equilibrar. Então, hoje, eu tô numa situação que, pra mim, ela é favorável. Rainha de espadas. Certo? Onde eu batalhei. Onde eu consegui conquistar. Entende o que eu quero dizer? Então, é como se, aí, ok, eu, pô, passei por tudo isso daqui, eu tive que, eu tive que, sozinho, sozinha, me defender e colocar as pessoas no seu devido lugar. E, de repente, ser criticada e criticada e passar por situações das quais, de repente, pô, tava tentando me desestabilizar e eu me mantive forte aqui. Certo? Eis que, no mês de setembro, surge um rei de ouros com uma proposta. Alguém que, talvez, por acreditar que tem uma estabilidade, e aí, vocês adaptam ao momento de vocês, que pode entregar pra vocês algo promissor. De alguma forma, tá tentando induzir. Por isso que eu tô falando do incômodo. Esse rei de ouros, ele tá vibrando num seis de espadas. É como se ele fosse uma pessoa que trouxesse pra vocês a ideia de que, se você, escorpião e escorpiana, não aceitar essa proposta, você pode vir a se arrepender depois. Você tá entendendo? Então, pode ser trabalho, pode ser relacionamento, pode ser uma nova pessoa aqui. Certo? E aí, é como se, esses seis de espadas com a carta da lua, vocês se sentem como? De alguma forma, aquados. Por quê? Porque não tá claro. Tá mexendo no teu emocional. Tá mexendo dentro daquilo do teu culto, que, de repente, você já tava bem consigo. Porque não tá claro. E você percebe, de alguma forma, que alguém tá tentando te induzir aí, de encontro, a uma situação que você não sabe se realmente vai dar bom ou não. Só que esse rei de ouros, pra mim, sentindo a energia da carta, é alguém que traz uma energia de ser alguém que tem um poder. Às vezes, um sentimento de posse com relação a vocês. Você tá entendendo? A proposta que ela é feita, ela é muito rasa. Então, assim, adapte ao teu momento. Porque é o que eu tô sentindo. A leitura de vocês, ela veio totalmente diferente. E aí, o seis de copos, você olha pra aquilo e fala, bom, de repente, a oportunidade de eu sair de um contexto, né? De repente, de eu deixar o passado para trás, qualquer que seja o teu passado, que te traga uma lembrança, que às vezes, de nostalgia. E, de repente, me abrir para o novo. Só que esse seis de espadas, ou seja, o seis de copos, tá vibrando um, dois de espadas. Ou seja, algo aqui tá contraditório. Tá tendo muita discussão. Ainda não tá claro. Não tô conseguindo casar as ideias. Por quê? Porque a pessoa tá fazendo uma proposta de, de repente, trazer algo pra você que seja, de fato, um relacionamento promissor. Ou um enlace. Entende o que eu quero te dizer? Porque o dois de espadas no dez de copas, pra mim, é alguém que tá tentando discutir com você com relação aqui, ó. Tá tentando debater com você com relação a algo que, de repente, você já viveu. É como se essa pessoa trouxesse esse contexto à tona, fazendo com que você, de repente, tentasse induzir você a esquecer de algo que você já vivenciou. Aqui não tem clareza. Esse dois de espadas com esse dez de copas é como se vocês percebessem que vocês irão viver a mesma situação, só que com uma outra pessoa. A mesma situação do passado, de um relacionamento passado com uma outra pessoa. Porém, contudo, todavia, de repente, existe um pouquinho de sentimento. Eu vou tirar mais carta. Porque aí a gente tem a rainha de espadas. Tá vendo, ó? Eu batalhei tanto por algo pra alcançar aqui, ó. A minha estabilidade. A minha mente equilibrada. Você tá entendendo? Pra mim, alguém tá tentando colocar vocês aí numa cilada, numa furada. Eu não sinto uma energia de... Nossa, o escorpião e a escorpiona, vai que vai dar bom. Me fala mais. A carta do Eremita. Tá vendo que eu tô falando que alguém tá tentando colocar você pra pensar? Dez de copas vibrando, Eremita. Vamos descer mais aqui. O Eremita tá pedindo pra você o quê, escorpião? Então, reflita. Pensa aqui, ó. Pensa. Centra em você o momento, né? O momento em que você puder, centra. E reflete sobre o seu campo emocional. Busca aqui a resposta dentro de você. Parece que você sabe que isso daí não é pra você. Porque eu tô sentindo uma energia de incômodo. Independente de você ou uma mulher. Eu tô sentindo uma energia de incômodo. Você tá entendendo? Assim como alguém pode enxergar vocês, de repente, sendo esse rei de ouros. Você tá entendendo? E querendo entrar na tua vida pra se aproveitar de algo. Me fala mais. Oito de copas. Mais uma carta. Mais uma carta. Carol, por favor, para o escorpião. Sol, ascendente menos júpiter. Cavaleiro de paus. Olha, eu vou ser bem sincera. Eu não sei o que é que tá acontecendo na vida de vocês, né? Que raio de proposta é essa? Quem é que tá enxergando vocês aqui, de repente, sendo esse rei, essa rainha de ouros. Mas, realmente, tem alguém aqui que vem nesse mês fazer uma proposta pra vocês. Da qual não vai ficar muito clara. Você tá entendendo? E é como se você tivesse que abrir o teu olho. Porque é a oferta que tá sendo feita pra você. Você vai entrar num novo contexto pra vivenciar a mesma situação do passado. Tá certo? Por que que eu tô falando isso? O Eremita tá vibrando no oito de copas. O Eremita, ele já sabe, né? Você, de alguma forma, já sabe. Que, assim, uma situação acabou. Por mais que tinha sentimento, foi embora. Aqui pode ser passado voltando na vida de vocês. Vocês têm uma coisa com o passado, né, minha gente? Rapaz, eu vou passar toda hora que eu vou voltar na vida de vocês sem o Jesus. Minha Nossa Senhora da bicicleta tinha feito sem freio. O povo não desiste, não? Olha eu. Perdão, gente. Então, assim. O Eremita tá vibrando no oito de copas. O que me fala do quê? Escorpião, escuta o teu interior. Escuta o teu interior. Você já deixou essa situação pra trás. Por mais que tinha sentimento, deixa essa situação pra trás. Deixa esse contexto pra trás. E segue pro seu horizonte. Qual que é o teu horizonte? É você atirar naquilo que você quer pra você na sua vida, no novo. No novo futuro. A leitura de vocês, no mês de setembro, ela veio totalmente, assim, diferente das leituras dos demais ali. Dos demais signos que eu já fiz. E aí, o oito de copas, ele tá vibrando no cavaleiro de paus. Que é o quê? Nova vida. Se aventurar, se aventurar, vivenciar um novo, conhecer novas pessoas, sair para se divertir. Viver a tua vida. Da forma que você quer e bem entende. É como se você tivesse que permanecer focado naquilo que você tá querendo construir. Porque a gente tem três de ouros. No fundo, no máximo, nessa energia. Entende? Então, assim, você não tá errado. Não tá errado. O que você tá sentindo, o que você está intuindo, é exatamente isso. Você não tá confuso, não tá. Não é. Porque tem pessoas que devem estar pensando, será que isso aqui é da minha cabeça? Será que eu tô julgando a pessoa sem saber? E aqui tá falando assim, escorpião. Vai em busca daquilo que você tá querendo construir na tua vida. Três de ouros. Parcerias que realmente te agregam. Pessoas que realmente vão te trazer aí uma oportunidade com o intuito de trazer o seu crescimento. No seu profissional, né? De fazer, de repente, fazer mais dinheiro, trazer outra renda, enfim. Porque eu não sinto realmente esse rei de ouros sendo alguém confiável, gente. Eu sou do sentir. Né? Quem me conhece, quem já fez atendimento comigo, sabe como é que funcionam as coisas comigo. Eu puxo a energia, eu sou da questão aí do sentir, não querendo me vangloriar. Não sou melhor que ninguém. Só tô falando da forma como eu sou. E aí o três de ouros, ele vibra na carta do sol. O teu sucesso. O teu sol, ele tá vibrando na roda da fortuna. Um novo ciclo. Aliás, tem entrada de dinheiro aqui. É como se essa energia viesse e bagunçasse tudo, você tá entendendo? E você perdesse o foco do que você já estava, do que você já batalhou. Qualquer coisa que seja. Entende? Se a gente tá falando de proposta de trabalho, aqui pra vocês, porque o três de paus, ele é essa questão da proposta de algo que você não sabe como é que vai funcionar. Aqui é pra você colocar a pessoa contra a parede. Aqui é pra você colocar alguém contra a parede. Até se for uma questão aqui de relacionamento, é pra colocar alguém contra a parede. Enquanto você não sentir firmeza, não ficar claro pra você, duvide. É tipo, sabe assim, eu quero a certeza daqui de que realmente isso daqui vai dar bom. Mas se isso daqui é proposta de relacionamento, proposta de relacionamento não, proposta de trabalho, coloca isso daqui contra a parede. Entende? Agora, Fernanda, eu realmente tô de olho numa nova proposta aí, cara, eu acho que eu vou me atirar. Se atire, mas seja racional. Não abra mão daquilo que é, como que é que fala? Daquilo que você tem pra você como correto. Da tua postura. Não abra mão disso. Fê, já aceitei, de repente, realmente é desafiador, tô com receio, eu tô com medo. Não abra mão daquilo que você entende que pra você é o correto. Não abra mão daquilo que te foi ofertado. É como se dissesse, deixa tudo bonitinho e tudo guardadinho. Entende? Provas. Por algum motivo, isso aqui me veio na minha mente. Esse Rei de Ouros também pode ser alguém que venha aqui, né, de encontro a vocês. Eu sinto muito alguém querendo me induzir vocês a algo. Mas esse Rei de Ouros, por ele vibrar nos seis de espadas, é alguém que, de repente, gostaria de estar, ou vir realmente de encontro a vocês. E aí, essa pessoa aqui, chegando na calada da noite, aí, batendo na tua porta, e você sem saber que este ser humano estava atrás da sua pessoa. Porque esse Rei de Ouros, ele caminha por um caminho aqui, aonde ele traz um certo arrependimento e uma certa tristeza. Adapte ao momento de vocês, tá certo, minha gente? Mas dentro deste contexto, o que eu estou sentindo aqui? Que isto, ou a decisão que você já tomou, ou o que você está sentindo com relação a uma pessoa, porque a peça-chave, dentro deste contexto todo, dessa energia toda, para vocês, no mês de setembro, está sendo uma oferta, uma proposta, que vai ser feita a vocês. Entende o que eu quero dizer? E aí, é como se essa última fileira dissesse para mim, aqui, que é para você, que vocês já têm essa resposta. Que vocês já deixaram algo para trás, que mexe no campo emocional de vocês. E é para vocês seguirem para o novo, para a nova vida que vocês estão buscando, porque vai dar muito bom. E se estivermos falando de relacionamento, existem novas parcerias adentrando na vida de vocês, que irão preencher vocês mais, vou trazer dessa forma, do que, de repente, alguém do passado, ou uma proposta que está vaga e vazia aqui para vocês, aonde vai fazer com que vocês... Aqui, o que está sendo ofertado não vai ser... O que é falado não é exatamente o que vai ser feito. Adapta esse momento na energia de vocês. Enfim, foi uma leitura, assim, complexa para vocês. Mas o que eu sinto também é que tem novas pessoas querendo se aventurar na energia de vocês, com vocês no mês de setembro, querendo conhecer vocês, querendo, assim, criar laço com vocês. São pessoas que vêm mais aqui para fortalecer. São pessoas que, de alguma forma, traz realmente uma vibração positiva, tá? Até porque, ó, tem o Roda da Fortuna e a Hora da Fortuna está aqui, ó, no Dois de Copas. Então, vocês têm uma mudança aqui, entendeu? Na questão afetiva de vocês, existe uma nova energia que chega para vocês de forma inesperada. E quando eu falo inesperada, é porque, de repente, você tropeça ou você esbarra em alguém. Ou, de repente, alguém te vê na rede social e aí vocês começam a conversar. E aí, isso se tornando aqui, de repente, uma amizade bacana e tal. E aí, acaba que evoluindo para algo mais, se permitindo vivenciar. Então, assim, é tu quem decide. Mas o que eu estou sentindo nessa energia aqui do mês de setembro é que tem uma proposta onde você já tem a resposta disso. Tá certo? E é como se dissesse, você está certo nisso que você está tendo, nessa questão que você está trazendo a dúvida. Que você está com dúvida, que você está correto com relação a essa dúvida, ok? Signos envolvidos, áreas, leão, sagitário, touro, virgem, capricórnio, cadê? Aqui não, aqui não, aqui não, peraí. Câncer, escorpião, peixes, libras, gíbruns e aquário. Energias que estão predominando na energia de vocês. Nós temos virgem, leão, câncer e só. Inscrevam-se no canal, minha gente, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá bom? Leituras particulares na descrição dos vídeos, tem o número do ato, tá certo? E é isso. E vamos que vamos com o baralho cigano. Perdão pelo tamanho do vídeo. Vamos lá, baralho cigano, por favor. Signo de escorpião. O que podemos dizer mais a respeito dessa energia para o mês de setembro? Ó, começamos com o sol, né? Só já fala de algo aqui sendo mostrado, tá certo? Já fala de algo sendo fortalecido. Vamos dizer aqui, ó. O homem, o que eu falei para vocês? Tem uma nova pessoa na energia de vocês. Tem uma outra energia, independente de você, homem ou mulher. Porque essa pessoa, de repente, você, homem, essa mulher, de repente, tem o masculino dela, vamos dizer assim. A mentalidade, masculino não. A mentalidade dela é um pouco mais, né? Mais forte, vamos dizer assim. Aqui tem alguém que se liga fortemente, mentalmente, a sua pessoa também, tá certo? Mas me fala mais aqui. Aqui tem, ó, o livro. Aqui tem alguém querendo saber a seu respeito, escorpião. Mas esse homem com este livro me traz a ideia de alguém realmente aqui querendo, digamos que, escrever uma história aqui com vocês. Uma história de vida. Então, seria aqui o novo, de repente, tá certo? Mas também me traz a ideia de algo ficando muito claro sobre alguém. Um segredo com relação a alguém aí na energia de vocês, tá certo? Ó, o trevo, os peixes, o chicote. Lembra que eu falei para vocês que alguém vai tentar uma oportunidade? Tá vendo, ó? Aqui é feita uma proposta que traz a ideia de ser algo muito promissor. A abundância. A carta do chicote. É como se alguém quisesse amarrar vocês, sei lá, sabe? A árvore. Entende? Quisesse amarrar vocês aqui de alguma forma. Então, assim, tem algo de alguém que vai ficar muito claro para vocês. Vocês vão conseguir enxergar, de repente, qual é a real intenção dessa pessoa. Tá certo? Este homem com este livro me fala de alguém que pode vir aqui a querer, sim, conversar com você. De repente, fortalecer, porque também pode ser uma nova energia, tá? Alguém que também vem aí na vibração positiva, com o intuito de escrever aqui algo com você. Então, o livro conta histórias, né? O livro escreve histórias. Então, pode ser também alguém que quer... Nova, nova pessoa. Uma nova pessoa. Querendo escrever uma nova história aqui com você. Entende? Você construindo algo novo com uma outra pessoa. E aí, sim, de repente, pode ser uma oportunidade bacana. Por isso que é para poder adaptar ao teu momento. Porque aí a gente tem o peixe. Certo? Como também tem a verdade de alguém sendo ficando exposta aqui para vocês. Tá certo? Gente, essa leiturinha que eu tenho para vocês. Signo de escorpião. Eu espero, de alguma forma, ter acrescentado. Gratidão imensa. Fiquem com Deus e... Beijo. Até a próxima leitura. Tchau. Tchau.